Quero também mencionar aqui uma coordenação que nós criamos no primeiro mandato e que nesse mandato ela não teria sentido permanecer como coordenação, o que teve a ver não com o desempenho do nosso querido coordenador, mas com as questões de política mais geral, de desinvestimentos, que tinha a ver com a coordenação do complexo dos Institutos Nacionais de Saúde. Esses institutos, o INE, o IFF, também foram muito desafiados durante a primeira gestão, continuarão a ser. No caso do INE, nós desenvolvemos como algo permanente o complexo hospitalar, o centro hospitalar para a Covid, que depois estará aí como um grande aporte para o SUS e também para a pesquisa clínica. E no caso do IFF, do Instituto Fernandes Figueira, nós também avançamos na integração de vários programas, na visão mais integrada da saúde da mulher e da criança, nos vários componentes de um Instituto Nacional, que vão dar atenção, claro, como missão, mas que precisam da pesquisa, da educação e da inovação. Então, eu quero aqui agradecer ao nosso querido Carlos Maciel, Cacá, e colocar aqui que o Cacá estará exercendo uma assessoria especial aqui à nossa presidência, envolvendo as áreas de desenvolvimento institucional, envolvendo as áreas de relações institucionais. E, Cacá, você é um parceiro muito querido, queridíssimo, e será ótimo estarmos juntos aí nessa ciranda no próximo andado. Há uma coordenação que, na verdade, é uma área mais especializada, que não é propriamente transversal, mas acaba sendo porque tem que lidar com todas as áreas da atuação da Fiocruz, mas que expressa aquilo que eu comecionei no início, a Fiocruz como instituição estratégica de Estado, mas, ao mesmo tempo, como ator relevante institucional, relevante na saúde global. E, então, eu quero agradecer aqui ao Paulo Buz, nosso querido ex-presidente, por essa atuação ao CRIZ. Vai ser uma grande alegria, Paulo, estarmos juntos aí. Paulo escreveu um artigo brilhante recentemente sobre os BRICS. Nós discutimos muito isso em reunião de presidência. Os BRICS e seu papel, particularmente, na visão do complexo econômico e industrial da saúde. Paulo, será muito bom estarmos juntos aí. E eu sempre aprendendo com você, que é mestre, né? Meu mestre, além de ser professor emérito da nossa casa. Também estabelecemos uma coordenação para a Agenda 2030, entendendo que era necessária uma estratégia especial e voltada para essa agenda, e articulando os campos da ciência, tecnologia e inovação e da promoção e equidade social. Campos que, muitas vezes, aparecem de formas desconexas e também com forte componente internacional. Essa coordenação vem sendo exercida também por um ex-presidente, Paulo Gadelha. Não sei se Paulo está na sala. Não sei se está. Então, deixo aqui meu abraço para Paulo Gadelha e estaremos juntos aí. Paulo, foi pela entrevista de Paulo Gadelha que eu entrei na instituição, quando ele era diretor na casa. Então, não foi a primeira pessoa que eu conheci na Fiocruz, porque eu tinha tantos colegas, principalmente da área médica, que eu encontrei aqui na instituição, mas não só. Mas foi através dessa entrevista que eu ingressei. E aqui eu faço um breve parênteses para dizer que, além de Paulo Buzzi e Paulo Gadelha, para mim é uma honra também contar com o Carlos Morel, que não está nessa estrutura, porque o CDTS é vinculado à vice-presidência de Produção, Inovação e Saúde. Eu coloquei, digamos assim, só os primeiros ramos da árvore, e está vinculada à VPPIS, mas é uma honra contar com o Carlos Morel, com quem também sempre aprendi, e com a Akira Roma também, a Akira, que está no nosso comitê técnico da vacina, em reuniões semanais, junto com um grupo maravilhoso de pessoas da Fiocruz e também de convidados externos, que eu aproveito aqui para agradecer. Bom, eu também tinha criado uma importante coordenação, uma coordenação de prospecção com essa visão de futuro da Fiocruz, e eu quero aqui destacar o papel que Carlos Gadelha desempenhou ao longo desse período, mas eu achei importante fazer uma convergência e dar mais potência dessa maneira, unificando esse esforço que vinha sendo feito na coordenação de prospecção com o Centro de Estudos Estratégicos. Então, na segunda, o Centro de Estudos, que eu aproveito também para agradecer e mais que valorizar o papel de Antônio Ivo, que é um quadro institucional da Fiocruz, com toda uma história na ESP, na Escola de Saúde Pública, e que vem trazendo contribuições e continuará a trazer, porque ele continuará a colaborar com a nossa equipe, de grande importância, que vão da escola de governo a uma série de inovações, de formatos de rede, de rede de escolas, uma contribuição notável. Nesse momento, o Carlos Gadelha, então, passará a assumir a coordenação do Centro de Estudos Estratégicos. Estamos aí numa fase de transição, de avaliação de projetos importantíssimos que estão sendo lá realizados e de novos desafios que eu venho colocando para o Carlos, principalmente como o Centro de Estudos Estratégicos poderá lidar com essas dimensões do futuro da ciência, o futuro da saúde e também a qualificação com densidade de muitas ações institucionais na linha muito próxima ao desenvolvimento institucional. Como fazer a tese da inscrição estratégica de Estado, ganhar mais materialidade e, com isso, darmos passos à frente no sentido de fortalecer a missão da Fiocruz e o seu papel. Obrigada, Carlos. É muito bom também contar com você. Vamos ter na nossa gestão uma mudança importantíssima, que é se dar no nível da chefia de gabinete. O gabinete, que eu também fui aprendendo na prática, já acompanhava. Acho que, principalmente, a gestão do Aroca eu não acompanhei tão de perto, mas desde a gestão de Morel, que o Jaime foi chefe de gabinete. E aí eu passei a ver como aquela função era importante. Mas o Aroca também teve o Aria, teve o Rivaldo contribuindo também. Enfim, acho que a chefia de gabinete sempre teve essa marca ao longo do tempo, mas eu só fui aprender de perto qual era mesmo a importância do gabinete uma vez na presidência. Atos administrativos são atos políticos. Exatamente. E, além disso, eu quis fazer uma inovação e que ela foi muito importante, mas ela acabou também trazendo uma sobrecarga muito grande, ainda mais nesses períodos tão difíceis que vivemos, que foi ter gabinete e coordenação de relações institucionais numa mesma pessoa, que é o nosso querido Valcler Rangel. Cadê o Valcler? Vai aparecer ali na tela. É o Valcler? É aí, querido. Então, o Valcler que acumulou, na verdade, esses dois trabalhos, e mais do que isso, porque, na verdade, a gente teve muitos desafios iniciais para estabelecer o sistema de integridade também. Enfim, um conjunto de desafios imensos, dadas as questões das crises já mencionadas aqui que enfrentamos. Então, nós chegamos a uma avaliação da importância de fazer uma diferenciação mesmo desses papéis. Já estávamos pensando no reforço do gabinete. E o Valcler vai estar dedicado, então, à questão da coordenação dessas relações interinstitucionais, com destaque para algumas agendas muito importantes, que ele já vem tocando, entre outras, vou mencionar aqui todo o papel junto ao Conselho Nacional de Saúde, ao CONAS, ao CONASEMES, e a nossa articulação com Brasília para assessoria parlamentar. Mas, enfim, os desafios são múltiplos, não dá para falar de tudo aqui, estamos aí nesse processo de planejamento, mas agradeço muito ao Valcler, que foi um companheiro de todas as horas e continuará a ser. Então, eu acho que só que agora eu digo para ele com um pouco mais de tranquilidade, não é, Valcler? Vai ficar mais tranquilo. Mas agradecer e reforçar a importância desse papel na próxima gestão. E, por fim, não menos importante, eu queria destacar o papel durante toda essa gestão do Juliano Lima. Juliano atuou junto à vice-presidência de gestão e desenvolvimento institucional, mas também nesse núcleo que juntou gabinete e vice de gestão e desenvolvimento institucional, apagar os incêndios, tantas coisas que a gente não consegue elencar, mas sempre com muita dedicação, além de ter coordenado com tanto empenho, com tanta qualidade, a minha campanha para o segundo mandato e para o primeiro também. Você foi coordenador do primeiro e do segundo, é isso. Então, o Juliano vai assumir, então, a chefia de gabinete. Nós falamos aí algumas perguntas sobre esse papel do Conselho Deliberativo. Então, esse vai ser também um dos focos dessa atuação, como fazer a devida ponte do desenvolvimento institucional como um todo, do acompanhamento do Conselho Deliberativo, uma atuação organizada da nossa presidência, uma coordenação das nossas estruturas, vice, enfim, não vou elencar todos os desafios numa chefia de gabinete, mas outros que virão, né, Juliano? Obrigado, Juliano, para o Juliano não se assustar, mas assim, eu sei que ele não vai se assustar. Queria agradecer ao Juliano e falar que é uma satisfação também ter você aqui, como eu falei, de uma maneira para o que o político institucional também tem a atividade que imprime a nossa relação de trabalho, para que a gente tenha você nessa ciranda, nessa construção coletiva. Então, como eu disse, a presidência tem mais atores institucionais do que eu mencionei aqui, mas esses são os ramos, digamos, que dão essa coordenação geral que uma presidência deve ter e nós vamos estar trabalhando, sempre nos esforçando para que as superposições que eventualmente ocorram e que sempre ocorram, elas não sejam nada que tire a energia, que tire aí a força que a nossa instituição vai ter que ter no segundo mandato. Então, quero agradecer a toda essa equipe que eu nomeei aqui, a todos que atuam conosco em cada uma dessas estruturas, e também ao Conselho Deliberativo, que será também um ator institucional fundamental para esse sistema de governança Fiocruz.